Estamos aqui hoje para ter mais uma formação, desta vez com o título Violência Doméstica e de Gênero, definição, formas, epistemologia e frequência. Portanto, quem fizer esta inscrição tem acesso a uma plataforma Moodle, onde poderá encontrar todas as informações que vão sendo dadas ao longo das várias formações, inclusivamente os PowerPoints, os vídeos usados e até algum material extra e também poderão preencher o questionário de avaliação da webinar e mais tarde receberão então a certificação para esta webinar ou então para o curso se frequentarem o total das 11 webinars. Portanto, hoje temos aqui comigo duas formadoras. A primeira formadora é a Fábia Pinheiro, muito bem-vinda antes de mais e a segunda formadora é a Teresa Cleba Lisboa, que também já está connosco via Skype e que fará o seu momento de fala após a Fábia. Passo então à apresentação da Fábia Pinheiro. Bom dia a todos e a todas. O meu nome, portanto, é Fábia e eu estarei durante este webinar a conversar um bocadinho convosco sobre o tema de violência doméstica. Desta forma, podemos então definir o conceito de violência doméstica como qualquer ato ou conduta ou omissão que sirva para infligir reiteradamente com intensidade sofrimentos físicos, psicológicos, sexuais e económicos numa pessoa que habite no mesmo agregado familiar doméstico ou se não habitar no mesmo agregado familiar doméstico, que seja a mulher, neste caso o cônjuge, ex-cônjuge, namorado, namorada, ex-namorado, ex-namorada. A verdade é que a violência doméstica é uma frequente e grave violação dos direitos humanos que afeta milhares de pessoas em Portugal. É um fenómeno, portanto, que é transversal, afeta sem discriminação de sexo, fatores sociais, económicos, religiosos, culturais ou etários. A violência doméstica assume, então, assim, a natureza de um crime público, de uma forma muito geral, vou só explicar o que é que isto significa, porque depois mais à frente será um bocadinho mais explorado esta parte, mas basicamente significa que a denúncia deste crime não está dependente da vítima. Qualquer pessoa que saiba que acontece uma situação destas pode, portanto, denunciar e devem denunciar. Quando pensamos na violência doméstica, temos que ver aqui um bocadinho as formas que existem de violência e, então, temos vários tipos de violência. A violência psicológica, a física, a sexual, o stalking, a violência económica, ameaças e coação. De uma forma muito breve, vou explicar só um bocadinho o que é que significa cada uma destas formas de violência. Então, quando nos referimos à violência física, estamos aqui a falar do quê? De atos ou ações que causem danos na integridade corporal da vítima, portanto, da pessoa. A violência psicológica refere-se, então, a comportamentos como a manipulação afetiva, jogos de dominação, ataques verbais, humilhações, insultos, entre muitos outros. Relativamente à violência económica, falamos aqui do controlo dos bens, dos recursos económicos da vítima, de forma que esta fique dependente, portanto, do agressor. Temos também, então, a violência sexual, que se refere à violação, ao sexo forçado, o negar o uso de contraceptivos ou de proteção contra doenças sexualmente transmissíveis. O stalking, que também é uma das formas de violência, é uma forma de violência relacional e refere-se a quê? A um padrão de comportamentos de assédio persistente, que podem ser ações rotineiras e que, aparentemente, até são, portanto, inofensivas, como o telefonar à vítima, oferecer presentes, o tentar estar com ela, ou então podem ser ações que realmente são intimidatórias, como mensagens a ameaçar, como perseguir a vítima, portanto, o tipo já de comportamentos que se mostra que já há ali alguma, portanto, violência. São todas as formas de abuso crónico ou temporário, ou permanente, que ocorrem nas relações intrafamiliares. Ou seja, é exemplo de violência familiar, o maltrato infantil, a violência conjugal e o maltrato a idosos e a idosas. Outro conceito, portanto, que engloba o conceito de violência doméstica é o de violência conjugal. Este é um conceito mais restritivo, porque realmente se refere à relação de intimidade que existe entre a vítima e o agressor, historicamente está associado à violência contra as mulheres, por parte, portanto, do marido, e podemos então definir como maus-tratos à mulher por parte do marido ou companheiro, ex-marido ou ex-companheiro também, num contexto de vitimação múltipla que pode incluir maus-tratos físicos, psicológicos, sexuais e económicos. A violência, portanto, sobre as crianças está muito relacionada com a violência, portanto, conjugal. A verdade é que 40% das vítimas de maus-tratos, portanto, as crianças que são vítimas de maus-tratos pelos pais, experienciaram também violência, portanto, conjugal em casa. São inúmeras as formas que uma criança pode ser exposta, portanto, à violência. Não têm que ser formas só diretas, podem ser formas indiretas também, como, por exemplo, todas as vezes que a criança observa o pai a bater, portanto, na mãe, ou o pai a ameaçar a mãe, ou então o pai fazer a criança refém para que possa chegar perto da mãe, entre muitas outras. Por vezes, as crianças acabam por aprender, quando já estão neste tipo de contexto há muito tempo, que a agressão é uma das formas normais de se reagir a situações, por exemplo, de stress. Falemos também da violência contra os idosos e as idosas, que é outra forma, portanto, de violência doméstica. Tal como acontece nos outros tipos de violência, aqui também existe, portanto, violência física, que passa muito pelas punições físicas, pelo uso da força física, pela não satisfação das necessidades básicas dos idosos, principalmente quando eles estão ao cuidado, portanto, quando precisam de cuidados. A violência psicológica, que passa por infligir a angústia, dor, aflição, humilhação, ameaças, o gritar com eles, o chamar nomes, o insultar, depois o abuso sexual, que passa muito pela nudez coerciva, pelos toques indesejados e muitas vezes até pela violação do idoso ou da idosa, a exploração material ou financeira, que é o uso, portanto, dos bens do idoso, a retirada dos bens dele para o uso do agressor, o abandono e também a negligência. A maioria, portanto, dos incidentes que ocorrem de abuso, portanto, de idosos, não ocorre em lares ou em instituições, ocorre dentro da própria casa e é praticada pelos cuidadores e pelos familiares próximos, portanto, da vítima. A negligência é realmente o tipo de violência mais comum nos idosos, passando assim para o abuso emocional, o abuso financeiro e depois o abuso físico. A maioria das vítimas de violência são também mulheres e a maioria dos agressores são homens. passando agora aqui um bocadinho às estatísticas e aos números, portanto, que têm ocorrido no nosso país e tendo em conta aqui os dados do Relatório Anual de Segurança Interna. Estes dados são de 2017 porque ainda não havia, portanto, ainda não está disponível os dados de 2018 e então existiram 32.291 participações de violência doméstica, podemos ver que é um número assustador. Nestas participações, 82% delas havia existência psicológica, em 67% violência física, em 17% violência do tipo social, 9% violência do tipo económico e em 3% violência, portanto, sexual. Como podemos ver, a maioria das vítimas são do sexo menino, portanto, 79.9% e os agressores do sexo masculino. O grau de parentesco que havia com as vítimas, na sua grande maioria, eram, portanto, o cônjuge ou os companheiros. Se olharmos também para os dados do Observatório de Mulheres Assassinadas da UMAR, em 2017 existiram 20 vítimas de femicídio e 28 tentativas. Se formos a comparar aqui um bocadinho o ano de 2017 com o ano de 2016, realmente houve um pequeno decréscimo nas vítimas, no entanto, não quer dizer que o fato de ter havido um pequeno decréscimo, que isto realmente significa que a taxa de femicídio está a diminuir. Não, o que isto realmente significa é que, muitas vezes, em anos em que houve, portanto, uma redução do número, em anos a seguir acabou por haver, portanto, um aumento do número. Isto aconteceu, portanto, de 2017 para 2018. Em 2018 já tivemos, portanto, 28 femicídios, portanto, já houve aqui um aumento. Falando só e muito rapidamente da realidade em que estamos neste momento, podemos ver que, em um mês, já existiram 8 femicídios em Portugal. Isto só no mês de janeiro, porque, entretanto, já no mês de fevereiro, já existiram mais 3. Portanto, uma das vítimas foi agora, na passada quarta-feira, portanto, já vamos neste momento, só passou um mês e uns dias e já vamos com 11 vítimas de femicídio. É preocupante. Ainda estamos muito no início e já temos este número de femicídios. Aqui, portanto, neste quadro, acaba por, de uma forma resumida, a explicar um pouco de todas as consequências e de tudo aquilo que pode acontecer devido às situações de violência. Portanto, vão ter, depois, acesso a este material e penso que, de uma forma mais calma, poderão analisar e perceber o que é que, realmente, quais são as consequências que as vítimas têm. E, assim, deste modo, eu termino a minha apresentação. Agradeço imenso, portanto, o tempo que estiveram disponíveis. Muito obrigada a nós, Fábia. Obrigada também a quem esteve online a fazer comentários e a fazer questões que serão, obviamente, refletidas no final da formação, após a apresentação da professora Tereza, que também está connosco. Antes de mais, queria, um bocadinho também, comentar um pouco aquilo que Fábia foste falando, porque, de facto, na verdade, só durante o mês de janeiro, aquilo que nós assistimos em Portugal este ano é assustador. Na verdade, nós até ao mês de janeiro, portanto, em 30 dias, em 31 dias, neste caso, temos mais de metade do que todos os femicídios do ano passado. Obviamente, apenas fosse um, e já era preocupante, mas, obviamente, que ter metade de um ano representado apenas no primeiro mês do ano civil de 2019 é, de facto, preocupante. Queria também aproveitar um bocadinho aquilo que falaste sobre a violência no namoro, que, de facto, a violência no namoro está integrada, finalmente, como violência doméstica desde 2013 e é uma realidade que os jovens ainda desconhecem muito. Portanto, não reconhecem as situações de violência e, também, muito menos, sabem que a violência no namoro é considerada também crime. Neste caso, o crime de violência doméstica. Aproveito, também, para dizer que, aproximando-se do 14 de fevereiro, esta formação é muito apropriada, vão ser divulgados vários dados de várias entidades sobre estudos feitos ao nível da violência no namoro, nomeadamente o estudo que é feito nacional e que é divulgado todos os anos, dia 14 de fevereiro. Portanto, convido todos e todas para estarem atentos e atentas a esta divulgação, porque, de facto, vamos conhecer o panorama no que diz respeito à violência no namoro nos jovens. Entretanto, vou, então, passar a ligação à doutora Teresa Cleber Lisboa. Bom dia a todas as pessoas que estão me ouvindo. Agradeço o convite e sinto-me muito honrada em participar desse projeto e Gender Web Educação Sexual. Cumprimento também a moderadora doutora Kátia Pontedeira e a Fábia Carneiro. E, então, a minha fala vai ser respaldada nos estudos feministas e de gênero. Vai ao encontro de muitas questões que a Fábia já colocou. Algumas, talvez, vão ser pequenas repetições, mas a maioria vão ser complementares. Então, eu também vou iniciar falando, assim, da importância de a gente falar da violência estrutural, principalmente no nosso país, aqui no Brasil, né? Que, de acordo com o Atlas da Violência de 2018, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e esse número de mortes violentas, ele também é um retrato da desigualdade racial, principalmente, e de classe. Porque 72% das pessoas assassinadas são pobres, negras ou pacas. Então, esses dados, eles também impactam diretamente o cotidiano das relações conjugais ou afetivas, né? E, percutindo nos altos índices de violência contra a mulher. No Brasil, a violência contra a mulher já é considerada uma epidemia. O relatório global de 2019, da ONG Internacional Human Rights Watch, Observatório dos Direitos Humanos, divulgado no último dia 17 de janeiro, define que há uma epidemia de violência doméstica no Brasil, e classifica a violência de gênero como um dos maiores provisos do país. Com dados apurados, no começo de 2018, o documento denuncia que há mais de 1 milhão e 200 mil casos de violência doméstica pendentes na justiça brasileira. Então, ocorre um descaso para esses processos que estão aí engavetados, aguardando o julgamento. Segundo a Organização das Nações Unidas também, uma em cada três mulheres e meninas sofrem ou vão sofrer violência durante a sua vida. E esses índices são considerados uma pandemia, já não é mais epidemia, já é considerado pandemia. Então, no Brasil, feminicídio, ele foi definido legalmente como crime, pela Lei nº 13.104, de 2015, alterando, inclusive, o nosso Código Penal, para incluir o feminicídio como uma circunstância qualificadora de crime de homicídio. E, assim, então, no nosso Código Penal, o feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido por razões da condição do sexo feminino, só pelo fato de ela ser mulher. Então, é quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menos preso e discriminação à condição da mulher. Então, aqui no Brasil, a pena prevista para um feminicídio é de 12 a 30 anos. E só nesse último ano, de todos os países da América Latina, o Brasil concentrou 40% de todos os feminicídios continentes. A Comissão Interamericana dos Direitos Humanos chama atenção para esse número. 40% dos feminicídios no nosso país é uma vergonha. E o que acontece? É a impunidade, né? A impunidade que caracteriza esses assassinatos transmite a mensagem de que essa é uma violência tolerada, que já se viu, né? Então, a gente está preocupada. Também, segundo o Atlas da Violência de 2018, são registrados no Brasil 13 mortes violentas de mulheres por dia. E o principal motivo dessas mortes, né? Dos feminicídios, nós temos estudado, é principalmente quando as mulheres pedem o fim do relacionamento. Quando elas querem a separação. Os homens não admitem, não se conformam com o rompimento. Então, impera um sentimento doentio de posse, né? Sobre as mulheres, o que constitui um alto nível de machismo. Geralmente, isso ocorre quando a mulher começa a exercer autonomia sobre o seu corpo, né? Quando ela começa a ter uma independência financeira e passa a desafiar as regras da fidelidade. Então, os homens se sentem ameaçados, ficam com medo e se acham no direito de cometer esses crimes, né? Feminicídios. E, para eles, eles estão cometendo crimes em defesa da honra. E, apesar de nós possuirmos uma das leis mais bem elaboradas e mais avançadas do mundo, a Lei Maria da Penha, de 7 de agosto de 2006, né? Sobre a Lei Maria da Penha, vai ser, vai ter um webinar especial, uma sessão especial, né? Então, só para dizer que nós lamentamos que é uma das leis mais avançadas do mundo, mas não está sendo aplicada com a eficiência necessária. Então, o mapa da violência também constata que é uma interseccionalidade, né? Entre a questão da raça, da etnia, da classe, porque a maioria das mulheres assassinadas é negra ou parda e possui idade entre 18 e 30 anos. Falando um pouco do papel dos movimentos feministas, né? Nessa questão, Então, aqui no Brasil, ao longo dos últimos 30 anos, o movimento feminista obteve inúmeras conquistas, tendo como bandeira a consigna nossos corpos nos pertencem, quem ama não mata, o pessoal é político, né? Então, o movimento feminista, ele vem promovendo uma desnaturalização da violência, né? Porque aqui no Brasil, nós temos uma famosa frase em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, nós, aqui do movimento feminista, né? Nós achamos que a questão da violência não deve permanecer restringida à esfera privada, ela deve ser publicizada, visibilizada, enfim, deve ser considerada uma questão de ordem política. Foram os movimentos feministas também que insistiram em trazer essa temática para o espaço acadêmico, tornando essa questão um tema de estudos e pesquisas para as mais diversas áreas da academia. E também os movimentos feministas insistem muito, né? Para que as mulheres façam a denúncia, a importância da denúncia, né? Que elas se conscientizem, que elas possam se empoderar, né? Se conscientizar que viver em situação de violência não é um direito das mulheres. Uma vida sem violência é direito de todas as mulheres. Por isso que é muito importante que elas denunciem, né? Porque também os indicadores, os dados, vão nos dando uma noção, né? Do impacto e também, então, vão contribuir para que a impunidade saia, né? Disso que a gente se preocupa tanto, porque a impunidade tem sido uma das maiores causas da continuidade da violência, né? E isso precisa mudar. Então, a Fábia já falou sobre os tipos de violência, eu também tinha listado aqui, né? Só rapidamente, assim, um pouco o que, talvez complementando, né? O que ela citou, a violência física, seriam a integridade da saúde corporal, tapas, socos, pontapés, arranhões, cortes, uso de armas brancas, uso de armas de fogo, entre outros, né? E a violência psicológica também gostaria de mencionar que é uma das violências mais difíceis de se comprovar, né? É aquela, assim, que quando a mulher vai dar queixa, quando ela vai fazer o boletim de ocorrência, é muito difícil de se acreditar, porque ela não é visível, né? Então, justamente, ela causa muito dano emocional, diminuição da autoestima, degrada as ações, né? Ela visa degradar e controlar as ações, os comportamentos, as crenças, as decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento da mulher, vigilância constante, perseguição, insultos, chantagens, ridicularizações, cárcere privado, exploração e limitação do direito de ir e vir, qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à sua autodeterminação. A violência sexual também, a Fátia já falou, gostaria de complementar também, né? Que ela é qualquer conduta que constranja a mulher a manter ou a presenciar ou a participar de uma relação sexual não desejada, mediante intimação, ameaça, coação, uso de força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar de qualquer modo método contraceptivo, ou que a força ao matrimônio, força a uma gravidez indesejada, força o aborto, força a prostituição, sempre mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação. Também, violência sexual é aquela que limita ou anula o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Uma outra violência também muito comum e que vem aumentando é a violência digital, o bullying, principalmente contra crianças, jovens e adolescentes. Essa violência digital é considerada crime. Crimes digitais são todos os atos lícitos praticados através da internet que vêm causar algum dano, seja psicológico, patrimonial ou moral. Jovens, os mais vulneráveis, estão sendo submetidos a crimes online. Então, aqui no Brasil, lamentavelmente, as crianças são as maiores vítimas de estupro, de abuso sexual, de violência sexual, de negligência familiar. E lembrando também que através de reflexões teóricas feitas por pesquisadoras na área, achou-se muito bem utilizar a expressão mulher em situação de violência ao invés de mulher vítima de violência. dando a entender que essas situações pelo menos deveriam ser passageiras. E que elas também devem se considerar sujeitas ativas da situação, na busca de uma solução, de uma saída, sair daquele ciclo que a Fábia também mostrou. Então, se a gente continua chamando mulher vítima de violência, parece que incute estigma de mulher vítima, que ela então é marcada ferro e fogo, que eternamente vai ser uma vítima e que isso faz muito mal para a subjetividade dela, que ela nunca vai poder sair dessa situação. Da mesma forma, ao invés de chamar homens agressores, a gente também está sugerindo chamar homens autores de violência, com o intuito de que eles também saiam logo dessa situação de autores. E também a Fábia já falou dessa concituação da violência como um todo. A Marcela Lagarde, que é uma feminista mexicana, diz que violência de gênero é uma questão de ordem política, é um ataque aos direitos humanos e é um grande problema social. Então, para essa autora, o mecanismo político contido na violência de gênero está relacionado a uma qualidade genérica patriarcal, está enraizada na falta de democracia, justamente no descaso, na falta de sensibilidade dos Estados, dos governantes, falta que eles priorizem essa questão da violência. E principalmente nos países periféricos, dos chamados terceiro mundo, eles têm priorizado a questão econômica em detrimento das questões sociais. Então, nosso desenvolvimento é sempre centrado na construção de riquezas, descartando as necessidades básicas das mulheres, sempre preocupadas com o sustento das suas famílias, e uma das necessidades básicas das mulheres é uma vida livre de violência. Então, infelizmente, nossa sociedade ainda está sedimentada por uma organização social baseada no poder masculino, na qual a norma é a heterossexualidade. A sociedade se organiza com base na dominação dos homens sobre as mulheres, e por sua vez estas se sujeitam à sua autoridade, às suas vontades e ao seu poder. Por maiores que tenham sido as transformações sociais nas últimas décadas, os homens ainda detêm a maior parte dos cargos políticos, são eles que propõem e que elaboram as políticas públicas para as mulheres. Então, eles ainda exercem o confundo sobre as nossas necessidades, sobre o espaço doméstico, e principalmente controle sobre o corpo das mulheres. Então, na América Latina também, nós temos ainda muito essa noção de família nuclear, patriarcal, organizada em torno de uma autoridade masculina, e para manter essa autoridade, os homens utilizam o recurso à violência. Então, de modo geral, a violência praticada contra as mulheres é um problema de proporções mundiais e atinge pessoas de todas as classes, idades, religiões, raças e etnias. Então, um pouco sobre as definições de violência contra a mulher, violência doméstica, nós aqui, nós temos utilizado mais a instrução de violência de gênero e falando assim, que ela pode ser considerada grande chapéu, grande guarda-chuva, com uma categoria mais ampla, descontem essas demais concepções de violência contra a mulher, violência doméstica, entre outras, né? Então, sim, eu diria que a violência contra as mulheres, a Fábia também já falou, né, do ato de força físico-verbal, coerção, privação, ameaçadora para a vida dirigida para as mulheres e meninas, que cause dano físico, psicológico, humilhação, privação arbitrária de liberdade e que perpetue essa subordenação feminina, então a gente considera quatro pontos centrais para compreender a concepção de violência contra mulheres, o primeiro ponto é que especifica o sujeito a quem se dirige a violência, se dirige sempre a mulheres e a meninos, né, adolescentes e sempre a mulheres, o segundo ponto são as características dessas ação, essa violência contra mulheres, ela tem sempre a característica de uma coerção ou de uma privação, privação de liberdade, né, ou de qualquer direito humano da mulher. O terceiro ponto é um tipo de dano que pode resultar, então, em qualquer ação daquelas formas, né, que a gente já viu, física, psicológica, patrimonial, sexual, e por último, a pretensão do ato da violência contra a mulher, ela sempre tem a finalidade de perpetuar a subordinação das mulheres. Por sua vez, violência doméstica e familiar contra a mulher é um conceito utilizado aqui no Brasil pela lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha utilizou essa nomenclatura, violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, é qualquer ação que são baseadas no gênero também, que cause morte, visão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral, patrimonial, mas é aquela violência que ocorre no âmbito da unidade doméstica, no espaço de convívio permanente entre as pessoas com ou sem vínculo familiar que vivem no mesmo espaço, é também a violência que ocorre no âmbito da família, independente da noção de família ampliar ou família ampliada, tendo essa noção de uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, então, a violência doméstica é aquela que ocorre no âmbito da família e também aquela que ocorre numa relação íntima de afeto e que independe de coabitação, as relações entre relações entre cônjuges, violência conjugal ou violência de namorados ou de qualquer relação íntima. Então, para nós aqui no Brasil é isso que se considera violência doméstica. Essas relações enunciadas, elas dependem de orientação sexual, porque pode ocorrer também entre um casal homoafetivo, de duas mulheres. Então, a gente prefere utilizar, trabalhar com a noção de violência de gênero, que é também a organização das nações unidas, todo ato de violência que tem ou possa ser como resultado um dano de sofrimento físico, sexual, psicológico para a mulher, mas extrapolando um pouco, não só para mulheres, também para crianças, para adolescentes, e também para pessoas cuja identidade encontra-se fora da hétero, normatividade imposta pela sociedade, né, então, pessoas que se consideram como orientação sexual, né, uma identidade de gênero diferenciada, né, então, também elas se incluem dentro dessa concepção de violência de gênero, né, então, não são só as ameaças, não são só os danos realmente, mas também ameaças de tais atos, coações ou privação arbitrária da liberdade, e elas podem ser, ocorrer tanto na vida pública, como no espaço privado, então, nós partimos de um preço custo, que a violência é inseparável da noção de gênero, porque ela se baseia, se exerce em, pela diferença social entre mulheres e homens, por isso, a importância de incluir a noção de gênero numa definição de violência é imprescindível, porque a desigualdade entre homens e mulheres é a chave de discriminação sexista, é a origem de toda violência, né, violência de gênero, então, essa categoria de gênero, a gente considera ela importante para precisar o papel das mulheres e homens nas relações de violência, porque ambos participam, dessa relação, ambos participam de uma relação de violência, ambos são sujeitos, né, conforme o Michel Foucault, que nesse momento, né, ambos são sujeitos, não ocorre uma dominação que um só domina e a mulher não pode ser sujeito, ela pode ser sujeito também, ela pode utilizar de estratégias para se defender da vivência, né, então, também, essa categoria gênero, ela é importante para incorporar outros marcadores sociais, né, a interseccionalidade entre gênero, classe, classe, orientação sexual, e categoria gênero também é importante para implicar o Estado por construção de políticas públicas de enfrentamento à violência, né, e principalmente naquilo que se opõe, né, equidade de gênero nas políticas e nas suas articulações intersetoriais. então, para a Suzana Velásquez, que é uma psicóloga, se eu não me engano, espanhola, a violência de gênero engloba todas as formas de violência, né, violência doméstica contra a mulher, familiar, intrafamiliar, violência conjugal, violência sexual, feminicídio, violência psicológica, patrimonial, violência obstétrica também, da qual a gente não falou, tráfico de mulheres e meninas para prostituição, entre outras, né, as temáticas também mais específicas como abuso sexual de crianças e adolescentes, maltrato infantil, incesto, homofobia, nesfobia, transfobia, entre outros, todos estão incluídos nesse vasto guarda-chuva que abriga a diversidade das psicologias que cabem nesse conceito de violência de gênero. Então, ele é um conceito que a gente pode dizer que envolve uma complexidade, né, e a gente conta que, para além da força física, existem outros tipos de violência que se exercem por imposição social, por pressão psicológica, né, porque violência muitas vezes é invisível, né, a violência simbônica, a violência institucional, a violência econômica, entre outras, cujos efeitos produzem tanto ou mais danos que a física. Então, posso só fazer aqui uma pequena ponte, até com os comentários que temos estado a receber pelo Facebook, se me permitir, para lhe pedir para contextualizar aqui um bocadinho, recebemos um comentário sobre a questão de professora ter feito uma boa observação, uma excelente observação e importante comentário da Vera Marques, que nos diz o seguinte, importante a observação e tem a ver com isto que estava a falar ainda agora, que a violência em geral e especificamente a violência de género, que é o que nos traz aqui ao debate, tem um recorte interseccional que ainda não estamos muito habituadas a considerar. Então, aqui como um jeito de uma forma de, se calhar, abertura de debate e se a Teresa ainda tiver mais alguma ideia para finalizar, por favor, esteja à vontade, mas também para introduzir aqui uma dinâmica interativa com os nossos comentários que temos recebido de facto muitos, pedi à Teresa que culminasse a sua apresentação também referindo um pouquinho sobre esta questão da interseccionalidade que de facto já mencionou várias vezes ao longo da sua apresentação e da sua formação e que é de facto uma realidade que está a começar a surgir e a ser investigada bastante recentemente. Não sei se concorda com esta afirmação, Teresa, se quiser comentar um pouquinho sobre isto e peço desculpa a interrupção, mas é para criar esta dinâmica de interação. Obrigada. Então, a categoria... Ela é afrodescendente, ela chama Kimberlé Crenshaw e ela tem falado muito, escrito muito sobre interseccionalidade, sobre a importância da interseccionalidade, que é a gente cuidar para não sobrepor uma categoria, por exemplo, alguns cursos, algumas áreas na academia, elas dão muita importância e priorizam a categoria classe e se esquecem que também a categoria gênero, a categoria raça, etnia e outras categorias também, como orientação sexual, geração, a idade, são... Então, a interseccionalidade significa essa articulação entre as diferentes categorias, o que a gente chama de uma... de uma democracia racial que é um mito da democracia racial, que a gente acha que tem uma democracia, mas não tem, quando a gente vai ver os dados da discriminação racial que ocorre aqui no Brasil, esses dados são muito sérios, muito graves, e como eu coloquei, lá 72% dos assassinatos aqui de mortes violentas no Brasil são de pessoas negras ou pardas, ocorrem com pessoas negras ou pardas, e também a maioria dos feminicídios aqui no Brasil tem ocorrido com as mulheres negras ou pardas. Então, os estudos feministas têm apontado para a importância de a gente levar em consideração essa categoria da interseccionalidade, né, porque nós temos justamente essa construção social e cultural dos papéis contribuídos a homens e a mulheres pela sociedade, e essa é uma questão que está profundamente arraigada no inconsciente coletivo de todas as pessoas, e a gente acha que o papel da educação, principalmente as escolas, vão contribuir muito para desconstruir esses estereótipos de gênero, né, que estão, então, como já falei, profundamente arraigados no inconsciente coletivo das pessoas. Eu, Tereza, também para relacionar, quase adivinhou a temática que vinha a seguir, porque, de facto, nós temos recebido muitos comentários e muitos feedbacks sobre esta questão da prevenção, precisamente, e é por aí que eu, se calhar, daria continuidade ao debate, pedindo também um comentário aqui à Fábia, que está aqui comigo. Nós temos, por exemplo, a Cristiana Aparente, a Graziela Pereira e a Vera Marques que focam, precisamente, nesta questão da prevenção e que focam a prevenção dizendo que toda a gente tem responsabilidades, comunicadores, formaçores, formadores, peço desculpa, docentes, nós, enquanto familiares de jovens, temos sempre alguma responsabilidade e também aqui a Vera Marques situa a necessidade desta prevenção começar o mais cedo possível. Portanto, não sei se, Fábia, se podes fazer algum comentário sobre esta questão da prevenção que também a Teresa acabou de nos falar e muito bem e que também tem sido alvo de documentários exatamente através do nosso Facebook. A minha opinião é que realmente é essencial que a prevenção comece o mais cedo possível. A verdade é que todos e todas nós somos responsáveis pela tentativa de mudança de algumas mentalidades que ainda existem muito enraizadas na nossa sociedade. Como eu disse durante a minha apresentação, muito da violência tem a ver com estas crenças que infelizmente ainda existem na mentalidade da sociedade, que é este domínio portanto do masculino sobre o feminino. Nos dias de hoje quando nós tentamos fazer, por exemplo, ações sensibilização muitas das coisas que nós vamos percebendo quando vamos contactando com jovens e jovens acaba sempre por perceber que apesar de já ter havido bastante trabalho eu falei também e volto a reforçar que acho que não sei se me permitem vou dar só aqui um ponto de um exemplo portanto eu não sei se a Teresa viu nós cá em Portugal tivemos portanto uma situação muito recentemente portanto de um homem que matou portanto a ex-sogra e acabou por ser arquivado e a única coisa que estava a decorrer neste momento era um processo de regulação das responsabilidades parentais o que acontece? Acontece que não foram tomadas medidas nenhumas de proteção portanto destas pessoas e acabou por haver o quê? portanto dois feminicídios portanto foi morta a criança foi morta portanto a ex-sogra o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que fazer o protocolo elaborar protocolos de atuação falta mesmo aquilo que eu falava de os gestores de os governantes priorizar essa questão se sensibilizar mais para essa questão achar que é uma questão importante Uma única questão última que vos vou pedir que respondam sucintamente que também é um pouco um comentário da Vera Marques que nos diz que em geral as violências estão ligadas ao sentimento de poça ou propriedade ou de hierarquia de classe social género étnica sexual geracional é consenso que as mudanças passam por processos educativos políticas públicas e de justiça isto como o comentário da Vera e continua considerando ser a mulher em grande medida a vítima potencial mas também que ainda é responsável é bastante interessante aquilo que ela fala e não deixa de ser portanto é verdade como é que se poderia dar a volta portanto realmente é uma questão assim pertinente aquilo que eu acho é que eu acredito realmente que ao longo do tempo muita da mentalidade da mulher como mulher foi mudando ou seja eu acredito que a nossa imagem há muitos anos atrás realmente a verdade é que nós também precisamos que o resto que não sejam mulheres que homens também possam combater ao nosso lado para que isto seja alterado eu acho que realmente posso só introduzir aqui a Tereza não sei se Tereza esta é uma questão que também tem estado em discussão no Brasil suponho que sim e se quer fazer aqui algum comentário relativamente a esta discussão então no Brasil nós agora estamos com um grande desafio né e a professora Luciana Azul que o outro dia já colocou na fala dela nós estamos lamentando muito né dois projetos que estão tramitando na nossa câmera o projeto escola sem partido e o projeto sobre ideologia de gênero nas escolas né que não sei quem e por onde que as pessoas tiraram esse conceito essa categoria não existe a categoria ideologia de gênero não existe nos estudos feministas né no espaço acadêmico não existe a categoria ideologia de gênero mas eles insistem em chamar de ideologia de gênero e que eu participei também como formadora como professora né fui temos algumas aulas online mas muitas presenciais e vi o quão é importante e quão gratificante é para as professoras receberem informação sobre essa temática porque são elas que estão ali no dia a dia né lidando com as crianças que sofrem abuso sexual violência sexual incesto negligência familiar violência né contra adolescentes como a Fábio a Fábio falou violência no namoro são as professoras que estão ali e essas crianças e adolescentes deveriam poder confiar nas professoras deveriam poder falar com as professoras sobre isso por isso que a gente acha que todas as professoras das escolas deveriam ter formação nessa área né sobre violência doméstica violência de gênero igualdade de gênero entre outros né mas também eu eu escrevi um artigo chama democracia de gênero é possível pacto entre as mulheres um pacto entre nós mulheres para dizer também né da importância desses pactos entre nós nós mulheres temos que ter mais solidariedade entre nós por exemplo aqui em Florianópolis a gente não tem nenhuma vereadora mulher na câmara de vereadores são os homens que elaborem e propõem políticas públicas para nós mulheres então nós mulheres e que sabemos das nossas necessidades né das nossas angústias do que nós estamos precisando ali como políticas públicas de igualdade de gênero de equidade de gênero né então precisamos também mais mulheres nos espaços públicos né mais mulheres nos representando né nas câmaras aqui nós chamamos câmara de vereadores nós chamamos de assembleia legislativa tanto estadual como federal né precisamos mais mulheres na política e para isso nós mulheres precisamos confiar mais umas nas outras né mas também como bem falou a Fábia não só as mulheres né que vão lutar sozinhas por essas questões então nesse artigo eu coloco a importância de um pacto intragênero entre mulheres mas também intergênero né e nós precisamos dos homens né para que eles venham ao nosso encontro para que eles estejam do nosso lado lutando né por essa questão lutando para que seja permitido falar sobre esse assunto nas escolas né que é o mínimo que a gente já viu que a principal questão para diminuir a violência é a prevenção a principal né então se as Tereza peço desculpa temos mesmo que terminar eu acho que o nosso discurso andou sempre aqui à volta desta questão da questão da prevenção da necessidade de formação específica para profissionais qualificados que estão em primeira linha incluindo professores e professoras que trabalham com estes jovens que podem obviamente ser vítimas destas várias formas de violência que foram discutidas e de facto é importante envolver toda a gente nesta questão da luta pela violência de género incluindo homens e mulheres e até breve muito obrigada a ambas as formadoras mais uma vez e assim nos despedimos conjuntamente obrigada Música 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 Música